E aí pessoas, tudo bem? Tudo bom? Estamos aqui com o combo de inverno, um alongue todo dia Pra iniciantes Eu cheguei a postar alguns combos pra alongar todo dia esse ano Mas eu queria um especial, como eu fiz da preguiça por conta da quarentena Eu queria fazer um especial de inverno A gente tá em casa, né? A grande maioria, creio que não voltou até a aula ainda No frio a gente encontra vários problemas Acho que o principal é a preguiça, porque a gente, ainda mais estando em casa A gente quer ficar deitado, quer ficar de bada coberta O tempo livre que a gente tem, a gente quer ficar quentinho Eu separei um combo, que o que ele mais tem de diferente É que a gente para e reforça o aquecimento em alguns momentos Pra gente manter o corpo quente Então como eu falei, é intermediário avançado O avançado que eu falo nunca é aquele master extraordinário Porque não é contorcionismo aqui, né? O foco É a flexibilidade numa forma que puxe bem Vai ser o corpo todo Lembrando que quem é o avançado extraordinário e quiser dificultar Uma vez já sendo um avançado extraordinário Vocês já tem ciência de como piorar certo exercício ou não Bora pro vídeo Bom, tem coisas que eu vou falar nesse vídeo que vai ficar igual no outro Inclusive a roupa, como eu falei pra vocês Eu vou fazer os dois de uma vez só Assim como esse primeiro aquecimento aqui, tá? Eu dei a sorte de pegar um dia quente, tá? Com sol aqui à tarde Eu não tô com a necessidade de necessidade de moletom, de meio Eu tô bem tranquilinha Quanto mais a gente se agasalhar pra começar, melhor E a gente faz aquele efeito cebola Tem vídeo com dicas pra alongar no frio aqui no canal Deem uma olhadinha pra vocês verem o tanto de dicas que eu dou Pra melhorar a disposição de vocês nos treinos no frio E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau A questão principal do intermediário avançado é agilidade Por isso que Fica um pouco mais difícil Às vezes não é tão difícil de fazer o exercício Porém Tem que ser mais rápido Tem que ser ágil Então isso torna mais difícil Aí eu vos pergunto Mingau, você pegou o meu colchonete para alongar? Não, é só pra deitar e dormir mesmo Então sai Vai gordo, vai gordo Vai gordo É esse que eu sou o alongamento só Tchau, tchau 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 E foi isso para esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa bastante like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos que vocês sabem que vão curtir essa ideia de alongar o inverno também de uma forma mais quentinha, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, fica de olho no canal. Tchau 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 Tchau